Agora é hora de enfrentar todos os nossos temores Prevento todo o medo de errar, amado com o ponto fruto das dores Quais as flores que insistem em nascer, que geram puros sentimentos de poder E dão forças pra lutar, coragem para encarar as ameaças, não assustam mais Eu já vejo lembrar, com a voz que não vai mais cá, com a força que o silêncio não encobre mais A vitória virá no final, transformação em nossa mente, não mais para e observa A vitória virá no final, não vai ser espontâneamente, chegou a hora de lutar A vitória virá no final, sem recuar nem mais um passo, agora é hora de avançar A vitória virá no final, o novo amanhecer dará o sinal O sistema é forte e agiu, mas falhou e não nos deu pra usar Resistir nunca foi fácil, mas seu ponto fraco existe em se mostrar Por tanto tempo não conseguimos ver, organizados, então podemos perceber E aí de dentro pra fora, barriga nosso povo incomodar A injustiça não avança mais, agora vamos a forra, vamos mandar embora Ovelha e a repressão já não assustam mais A vitória virá no final, transformação em nossa mente, não mais para e observa A vitória virá no final, não vai ser espontâneamente, chegou a hora de lutar A vitória virá no final, sem recuar nem mais um passo, agora é hora de avançar A vitória virá no final, o novo amanhecer dará o sinal